Bora, Leal. Estamos juntos. Bora, Leal. Estamos juntos. Tem muita informação novamente. Todo mundo que assistiu o meu vídeo das 5 da manhã, tá? Meu muito obrigado aqui pra você que deixou o like, compartilhou. Enfim, estamos juntos, tá, galera? Mas começo de uma forma diferente, querendo saber qual o seu palpite pra grande partida de Fortaleza versus Boca Juniors. Eu tô sumindo aqui na imagem, mas deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários a maior partida da Arena Carcelão, como eu pude até colocar no título do vídeo, né? Mas, cara, quero saber de vocês qual o palpite. Diz aí nos comentários, tá? No vídeo agora a gente vai trazer toda essa repercussão, tudo isso que tá acontecendo nesse pré-jogo, né? A gente sabe que faltam muitas horas até as 21 horas, mas a gente vai trazer toda essa ansiedade junto com vocês, tá? Vamos que vamos. Deixa o teu like, tá curtindo, teu joinha. A gente vai trazer aqui muito conteúdo. Também vamos trazer um pouco do que o Alex Santiago, nosso presidente, falou ontem em exclusividade para o Bora Leão pra gente trazer mais informações aqui pra vocês, tá? Ele falou sobre o jogo do Boca Juniors e a grandeza que é, tá? Então vai deixando teu like, tua curtida, porque é muito importante. Vou chamar a vinheta. É o tempo que tu vai deixando tudo isso, tá? Vamos que vamos, que a gente não para por aqui. Bora lá! Primeiro de tudo, eu queria informar pra vocês que o jogo será exclusivo da Star Plus, tá? Canal de stream. Se você quiser assistir ao vivo com imagens, todas as imagens, não passarão, não passará na TV, não passará na ESPN, por exemplo, vai ser no Star Plus, canal do grupo ESPN, porém, é um stream, tá? É um aplicativo pra você colocar na sua TV, colocar no seu celular, enfim, só vai passar o jogo por lá. Você que é assinante do Melli Mais tem descontos, tá? Vou deixar também um link exclusivo pra você fazer o seu cadastro, enfim, tudo isso pra ajudar vocês a assistirem a essa grande partida. O link tá na descrição aqui do vídeo, tá? Mas se você quiser acompanhar com a emoção do torcedor, aí é mesmo, eu vou fazer a assinatura do Star Plus, mas eu quero uma narração mais clubista. Onde é que eu encontro? Aqui no Boraleão, a gente vai fazer toda a narração, tá? Ao vivo, nossa emoção. Começaremos nada mais, nada menos do que seis horas. Não, na verdade, sete horas já estaremos ao vivo mostrando todos os detalhes, todos os mesmos que vai acontecendo a cada minuto na Arena Castelão. Vamos mostrar o trânsito, vamos mostrar a chegada dos jogadores, vamos mostrar tudo, meu filho. Então, já ativa as notificações pra não perder nada. Vou deixar também vocês redirecionados automaticamente lá pra nossa transmissão, tá? Mas quem quiser assistir com imagens apenas no Star Plus, tá? Tá aí pra vocês. Essa é a primeira informação, tá? E agora, vamos chamar o nosso presida, Alex Santiago, pra falar um pouco mais. Ele que estava ontem lá na Lion World, né? Na apresentação da nova loja Conceito do Fortaleza Esporte Clube. E a gente vai trazer pra vocês que não tiveram o tempinho pra acompanhar tudo o que ele disse, né? Vamos lá, vou chamar o presidente aqui pra gente escutar. Esse momento é um momento muito simbólico. Você falou um pouco sobre a questão do momento do clube, o abraço da torcida. Nós nos diferenciamos exatamente por isso. Porque nós temos que ter maturidade pra saber absorver os momentos difíceis. Eu sempre falo, Thaís, que nem o Real Madrid, nem o Palmeiras, nem o Flamengo tem uma temporada linear. Não vai ser o Fortaleza que vai ter. Então, nós vamos ter momentos de oscilações, mas o nosso torcedor, ele compreende isso, ele abraça isso. E eu não tenho nada a falar dessa torcida maravilhosa. O que eles fizeram aí nesses números de venda de ingressos, de check-ins, só mostra que eles são um grande combustível. O que faz o Fortaleza um clube diferente à sua torcida. Tá aí pra vocês o que o presidente falou, tá? O que faz isso é a nossa grande torcida, cara. É impressionante o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Tá aí a palavrinha do Alex. E eu vou colocar aqui na tela já pra vocês um trecho, né, de uma entrevista que o Martinez falou lá com o pessoal do futebolês. Então, ó, do outro lado, com passagens na base do River, o Martinez pode estrear contra o Boca e revela torcida especial. O volante Martinez estará mais uma vez entre os relacionados de Juan Pablo Voivoda e pode estrear pelo Fortaleza diante de um velho conhecido, o rival Boca Juniors. Isso porque Martinez esteve na base do River Plate, além de ser torcedor do Milionários, né? A revelação foi feita ao portal T6 Sports. Abre aspas, é aqui pro Martinez. Joguei no Inferiores, né, nas categorias de bases do River e sou torcedor. Já estive antes, mas estão lá, fiquei mais fã. Fiquei muito tempo lá, tenho ótimos amigos por lá. E abre aspas pra parte mais interessante. Já enfrentei muitas vezes o Boca. Minha mãe é torcedora do River e sempre quer ganhar deles. Espero que seja um bom jogo para mim no geral, principalmente porque sinto um pouco da rivalidade por causa do meu passado no River. Disse Ema Martinez para a TIC Sports Canal Argentino, tá? Pra vocês aí acompanhar o clima, como é que tá o clima entre os jogadores do nosso live. Passamos por Alex, agora Martinez e outra coisa, tá, galera? Você que gosta de fazer aquela fezinha, vamos juntos. Sports Bet.io, tá? Melhor casa de apostas pra você ter na palma da sua mão. Pra fazer é muito rápido, muito simples. Basta clicar no link e abrir o seu cadastro, depositar aqueles 10 contos. Lembrando, não é renda extra, não é fácil. Você tem riscos de perder, tá, galera? Então não vai fazer loucura, não faz loucura. Não coloca aquela grana que tá comprometida. Coloca aquela grana que você pode perder, que você pode gastar. É, 10 conto aqui do sanduíche, enfim. Tudo com muita responsabilidade. A gente vai fazer agora uma apostazinha junto com vocês. Deixa eu tirar aqui o banner. Ó, a Sports Bet.io tá colocando Fortaleza como favorito, tá? E eu vou colocar aqui 90. Fortaleza como favorito pra vitória. E é o Lion, não tem jeito, tá? Tá aí pra vocês uma apostazinha simples de muita confiança, tá? Isso diz que eu tô muito confiante pra mais tarde. Mas tá aí pra vocês. Faça suas apostas lá na Sports Bet.io. A melhor casa de aposta pra você ter na palma da sua mão. 100% gratuito o seu cadastro. Confiança é 100% a melhor e as melhores odds do mercado, tá? Ó, galera, vou ficando por aqui. Trouxe o presidente Alex Santiago. Trouxe aspas do Martinez. Trouxe o nosso patrocinador também. Trouxe onde você assiste a partida com imagens, com áudio, a narração e tudo isso, tá? Então, deixa teu like. Esse vai ser o nosso último vídeo do dia. Mas daqui a pouquinho a gente já vai estar na Arena Carcelão trazendo as nossas lives de pré e pós-jogo, beleza? Conto com o apoio de todo mundo que estiver indo pra Arena Castelão. Vale lembrar que não vai ter venda de tickets de estacionamento lá. Não vai ter... Então, se você vai de carro, procure estacionamentos alternativos, tá, galera? Que tem ali aos redores do Castelão. E faça isso. Não precisa fazer fila lá no estacionamento se você não tem ticket. Porque você não vai entrar. Se você não tem ticket, você não vai entrar. Tá bom, galera? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Deixa teu like e a gente se vê lá na Arena Castelão, Fortaleza e Boca Juniors pela Copa Sul-Americana às 21h. Às 19h. Você vai estar junto com a gente, comigo, Dudu, FT e Márcio Renato, tá? Grande abraço a todo mundo e tchau, tchau. Valeu e bom almoço. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí